Eita Glória Não só tem britador na Primocil não Bom pessoal aqui mais uma etapa A ser concluída aqui O aterro já foi colocado também Olá pessoal tudo bem com vocês Comigo está tudo bem Hoje pessoal Eu não resisti Hoje é quinta-feira E eu não resisti A ansiedade de ver como está indo Lá na obra Lá no sítio Então está aqui Eu e minha esposa aqui E a gente resolveu ir lá rapidinho Que a gente não tem muito tempo Para a gente ver como está tudo por lá Bom pessoal acabei de chegar aqui no sítio E vou mostrar tudo para vocês Aqui pessoal Foi desmanchada aqui Quebrada aqui Para tirar a barreira Para tirar a terra Para o aterro Então foi tirada a cerca As pedras As pedras estão aqui Desse lado Para depois refazer a cerca Também a cerca estava bem velha assim Já desmoronando Porque tem muitos anos Que meu pai fez Acho que na faixa de uns 30 anos Para trás que foi feito Então Já está bem precisando fazer de novo Aí pessoal Aqui foi tirado Dois pés de pitomba Dois pés de café E dois pés de pitomba Foi tirado daqui Dessa parte aqui do sítio Foi arrancado Para poder fazer Essa parte aqui Ficou bem larga aqui Para a gente fazer a entrada aqui Vê como que ficou largo aqui Aí vai fazer a entrada aqui Tipo chácara O pessoal disse que era dois pés de café Mas foi três Foi três pés de café E por sinal Eles estavam até florados Estavam até floradinho Mas tudo bem O importante é a gente ter como fazer aqui O serviço aqui Aí olha só Como que está aqui Já foi colocado os canos Hoje estão fazendo aqui O reboco Aí aqui tem a rampinha Para subir aqui Caso queira subir com o carro Para o pendre Aí aqui estão rebocando Fazendo a parte de reboco Aí aqui pessoal Já foi feito o piso Desse lado de cá Desse lado de cá Aqui já foi puxado o piso Olha como que está ficando Já foi colocado aqui Os armadores de rede Aqui ó Cada cano desse tem um armador É também É Quase tudo E desse lado aqui Falta puxar o piso ainda Olha E a vista É Ninguém faz queimada não É Geralmente deixa É No próprio terreno No mato E ali ele vai se transformando Adubo orgânico Só que essa cinza também Ali também É um tipo de adubo orgânico Né É Quando ela vai misturar Ali na terra Quando for cavar Né As covas das bananeiras Para plantar abóbora E a abóbora com cinza Se dá muito bem Eu vendo aqui pessoal Como que vai ficar bom Esses alpendres Vai dar para colocar Balanço Mesa Rede Aí pessoal Vou dar um pulinho aqui Para dar uma olhadinha aqui No sítio E dar uma aguadinha aqui na cebolinha Aí pessoal Me sentei aqui um pouquinho aqui Na sombra do pé de manga Aqui no banquinho que tem aqui E Só gratidão a Deus né Só gratidão a Deus Meu esposo hoje Quer dizer Ontem né Ele comprou a madeira A gente está esperando chegar né Acredito que hoje Essa madeira está chegando por aqui Para cobrir os alpendres né É As varandas E a gente está muito feliz Muito alegre Porque é um sonho né Um sonho que a gente está realizando né Aí pessoal As coisas não são nada fáceis né A gente Está se esticando do jeito que pode Para a gente conseguir concluir essa parte Mas a gente não vai fazer tudo O que tem para fazer nessa casa Agora porque é muita coisa E tem que ser devagar Mas devagar você vai ao longe né O mar está ali pessoal Aguando ó E eu aqui olhando para esse lajeiro E fazendo os meus planos para o futuro Futuramente pessoal Nesse lajeiro aqui Esse lajeiro aqui ó Ele vai até acolá no pedacinho ó Aqui tudo é um lajeiro Aí o meu projeto aqui nesse lajeiro É fazer É Colocar umas caqueiras de planta Planear no canto com pedras Fazer uns Como eu não tenho Fazer umas bases com pedra E colocar uma caqueira em cima Aí levou certo saco hein Aí o marido está ali aguando É para puxar o fio Aí aquele negócio ali é para bater Quando agua Aí bate Mostrando para vocês aqui pessoal Desse outro ângulo aqui Aí ali pessoal Nessa parte ali Nessa rampinha ali Vai ter uma escadinha da senha E aqui pessoal Olha a quantidade de folha Que tem aqui no chão Aqui ó Eu vou retirar toda essa folhagem Vou varrer e lavar aqueles lajeiros ali Para eles ficarem limpinhos Vou limpar esse mato ali do lajeiro Vou queimar essas lenhas velhas ali Eu vou tocar fogo Vou tirar toda essa baguncinha Vai sair daqui Vai ficar bem bonitinho E depois eu vou plantando Alguma planta Alguma coisa por aqui E ali no lajeiro Eu vou fazer um jardim Em cima do lajeiro Nas caqueiras E essa cerca Futuramente vai ser quebrada E refeita E aí pessoal Cavando aqui né Foi encontrado Cavando aquela barreira ali ó Foi encontrado essa xícara Essa raridade Isso aqui pessoal Olha a cor linda isso aqui ó Vou lavar para vocês verem É cheio de terra Isso aqui provavelmente era do seu pai Olha a cor linda ó Mas jogaram porque não perderam a ave né Que coisa linda isso aqui Perfeita Ela estava enterrada ali ó Provavelmente de um metro de profundidade na terra ali ó Foi meu pezinho de coco pessoal Operação caça tesouro olha Caça tesouro Olha que lindo Viu Viu Como é o grudinho de ansa Traba Viu 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 Estou aqui ó Estou aqui na minha cozinha aqui Minha simples cozinhazinha Mostrando aqui mais um pedacinho aqui da minha casa para vocês ó Depois vou mostrar mais Deixar vocês curioso Então pessoal é assim É Eu Mais que cochilei Durante a edição desse vídeo Eu mais que cochilei Do que editei esse vídeo Eu acho que É Eu acho que eu joguei na lixeira Que não era para jogar Enquanto editava Porque pessoal o cansaço estava me dominando Eu estava nem pedindo com o celular e eu cochilei mais que ele tem mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado de ver esse pouquinho aí desse vídeo aí e até o próximo vídeo pessoal